Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de posse do ministro Dias Toffoli para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro assume o cargo que até então era ocupado por Marco Aurélio Melo. A solenidade acontece no plenário do TSE. Acompanhe. Podemos sentar? Com a presença da excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, declaro aberta a sessão solene destinada à posse de sua excelência, o senhor ministro Dias Toffoli, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ouçamos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais, regida pelo maestro Lúcio Pinheiro Morgado. A CIDADE NO BRASIL 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 Convido sua excelência, o senhor ministro Dias Toffoli, a acompanhar-me até a tribuna e prestar o compromisso regimental. Vamos aguardar um instante, só para cada corte. Parafraseando o ex-presidente José Sarney, ressalto que a liturgia implica o fortalecimento das instituições. Termo de compromisso. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual eu fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. O senhor diretor-geral procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2014, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo de presidente o excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, eleito em 8 de abril de 2014 pelos membros deste Tribunal. Nos termos do disposto do parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal, Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. declaro... 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 Declaro, declaro empoçado, declaro empoçado, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sua excelência, o ministro José Antônio Dias Toffoli. Obrigado. Olha, passou a caneta. O quadriênio de permanência no Supremo termina e terminaria no dia de amanhã. Mas a racionalização e as tintas fortes do coração conduziram-me a antecipar a saída do Tribunal em um dia. A tradição direciona no sentido de aquele que deixa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral retornar à corte de origem. Despeço-me dos senhores e o faço revelando o sentimento de gratidão pelo apoio que recebi, em primeiro lugar, de meu colegiado. Em segundo, do Ministério Público Eleitoral. Em terceiro, dos senhores advogados. Em quarto, dos servidores. E cito deste púlpito, dois deles. O diretor-geral, Ataíde Fontoura e a doutora Cláudia Dantas, respectivamente, diretor-geral e secretário-geral da Presidência. Muito obrigado a todos. Caríssimo, estimado ministro Dias Toffoli. Alguro que o amigo seja feliz na direção desta corte, desta Augusta Corte, como foi. Seja muito, muitíssimo feliz na presidência e na coordenação da Justiça Eleitoral. Obrigado. Parabéns, Paulo. Obrigado. Quado para a mão aqui, que às vezes é essa puxada de cara. Cuidado. Agora eu começo aqui, né? Para falar em nome do Tribunal, concedo a palavra à Sua Excelência, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Excelentíssimo, Sra. Presidente da República Dilma Rousseff, Excelentíssimo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da República, Michel Temer, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Henrique Alves, Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral Eleitoral, Doutor Rodrigo Janot, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Marcos Vinícius Portado, Meus eminentes colegas do Tribunal Superior, Ministro Tribunal, Colegas do Tribunal Superior Eleitoral, Excelentíssimos Senhores Ministros dos Tribunais Superiores, Meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, e do Superior Tribunal Militar, Senhores Magistrados, Senhores Deputados, Senadores e Presidentes, Excelentíssimo Sr. José Sarney, Ex-Presidente da República, Ex-Presidente do Senado Federal, Minhas Senhoras, Senhores, Doutora Roberta, Esposa do Ministro Impossano, Preparando-se o país para as eleições presidenciais. O ministro Dias Toffoli assume a presidência desta Corte, órgão máximo da justiça eleitoral, e de fundamental papel na construção da cidadania e consolidação dos ideais democráticos. Paulista, nascido em Marília, Dias Toffoli graduou-se em Direito pela Faculdade do Largo do São Francisco, Universidade de São Paulo, em 1990, e desde então tem construído uma exponencial trajetória. Certamente, Seu Luiz e Dona Sebastiana se orgulhariam deste momento, que é resultado, somos todos testemunhas da mentalidade empreendedora e da alma sensível do magistrado, qualidades que o credenciaram para exercer o sarcedócio da judicatura e agora as funções de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Desde cedo, a história de Toffoli é sinônima de produtividade. No intervalo entre a conclusão do curso de Direito e sua nomeação para integrar o Supremo Tribunal Federal, foi producente sua atuação como advogado, professor de Direito Constitucional e de Direito de Família, como assessor e consultor jurídico e ainda como assessor parlamentar. Na função de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, muito contribuiu para a elaboração e análise de inúmeras proposições legislativas, entre elas, propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, leis ordinárias, medidas provisórias e decretos. Além disso, foi responsável pelo exame jurídico de políticas públicas e pelo assessoramento jurídico à própria Presidência da República e a seus órgãos. Como advogado-geral da União, criou a ouvidoria-geral daquela Casa, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, um núcleo de gestão estratégica e a Comissão de Ética da Advocacia-Geral da União. Em sua gestão, a AGU editou vários enunciados e instruções normativas como resultado da consolidação da jurisprudência interativa dos tribunais superiores. Neste período, também se destacou como defensor obstinado da implementação de políticas governamentais tais como o Programa de Aceleração do Crescimento, a demarcação de reservas indígenas, a proteção ao meio ambiente, o Sistema de Cotas nas Universidades Públicas, a Pesquisa com Células-Tronco, o Programa Universidade para Todos, dentre outros. O Supremo tem revelado, magistrado à frente do seu tempo, de mentalidade progressiva, de voz às vezes dissonante, em cujos pronunciamentos se percebe o vigor das ideias e das opiniões. se, para uns, alguém que divide opiniões, para outros, alguém por isso mesmo que se revela por inteiro, sem mover um átimo das convicções. Essa autenticidade sempre acompanhou em tudo o que empreendeu. é notório ainda o sentimento de justiça justa que o orienta a decidir causas de grande repercussão ou de repercussão alguma. Seus votos revelam a lógica e o raciocínio de um homem sensível, de um juiz ponderado. Sabem os que o conhecem, portanto, que não lhe faltam predicados, de modo que este tribunal terá como gestor um empreendedor exímio para conduzir o processo eleitoral já em curso e para o qual convergem as expectativas dos brasileiros, tamanhos avanços conquistados pela justiça eleitoral, seja em decorrência do espírito de agregação de alguns, seja da visão empreendedora e futurista de outros. Digo isso porque a nação, depois de longo período de restrição de direitos, consolidou pacto político fundado nos valores magnos da cidadania. Recapitulando a história brasileira, vemos que o direito de votar e ser votado foi garantido e vetado, ampliado e restringido, e que o voto, embora concebido como um instrumento para o exercício da cidadania em várias épocas, lamentavelmente, serviu de meio de coerção de alguns setores da sociedade. Quem nunca ouviu falar do voto como instrumento de controle? Tempos houve em que o país viveu uma espécie de idade das trevas eleitoral, em que as eleições nada mais eram do que legitimação abusiva do poder de elites tradicionais por meio de métodos fraudulentos, épocas nas quais em desarmoniosa cadência com a essência da manifestação pessoal da vontade. Praticava-se abertamente o voto de cabreço e se declarava, sem pudor, o interesse na preservação de currais eleitorais. Se não tem mais amparo no Estado democrático em que vivemos, a imagem de eleitores sendo conduzidos à força às sessões eleitorais, os jagunços de poderosos coronéis, de igual modo, não deveria tê-lo o voto de cabreço ideológico, aquele estimulado por um discurso surrado de promessas aparatosas que em nada corresponde aos resultados reais. É neste contexto que aos meios de comunicação se confere grande responsabilidade a de informar o cidadão acerca dos atos, dos antecedentes e da ideologia defendida por aqueles que postulam o voto. E nessa tarefa, cidadã, são essenciais a independência de pressões corporativas e comerciais, bem como o compromisso com a verdade e com a ética. Afinal, voto não tem preço, tem consequência. É certo que, com a criação da justiça eleitoral em 1932, iniciou-se a construção de bases para o exercício pleno dos direitos eleitorais. Mas, ainda precisamos avançar. As conquistas democráticas, não há dúvidas, nunca foram e jamais serão gratuitas. Elas serão sempre resultados do despertamento da consciência popular, da educação libertadora, principalmente que, ao invés de domesticar, emancipa, provoca mudanças, quebra paradigmas. Na verdade, democracia sem liberdade, sem postura clítica e sem atuação política é falácia. Nessa perspectiva, o voto é o grande instrumento de transformação, o atestado maior da cidadania responsável, sem a qual inexiste interesse e maturidade democrática. Deve, portanto, ser genuinamente livre, fundado nas convicções pessoais inalienável. Deve, sobretudo, ser o veículo do protesto social, como bem frisou em seu discurso de posse em novembro do ano passado o ministro Marco Aurélio Mello, que hoje deixa a presidência dessa corte, deixando bem estruturado o caminho para a realização de um pleito seguro, de eleições livres e democráticas. Nas últimas décadas, a urna eletrônica tornou-se símbolo de transparência. A informatização do voto, agora com recadastramento biomédico, diria, é o arremate do esforço histórico da justiça eleitoral de possibilitar ao cidadão os meios necessários à plena manifestação de sua vontade, conferindo segurança, celeridade e, sobretudo, verdade ao processo eleitoral, o que torna o Brasil uma referência para o mundo. De fato, ministro Marco Aurélio, isso ainda não é tudo, pois ao eleitor, a cada um de nós, cidadãos, cabe realmente a decisão final contra o país que queremos ter. Como ressaltou Vossa Excelência, A verdadeira revolução não é fruto da tecnologia, mas da ética, do entendimento de quanto vale cada voto. Vale o Brasil inteiro. Por isso, entendo que o Brasil, que recentemente saiu às ruas com voz de protesto por mudanças significativas, em verdade, em verdadeira mobilização social, numa espetacular manifestação democrática em sua essência, recusa-se a ficar apenas na periferia desse processo de afirmação da soberania popular, devendo, portanto, e às urnas em outubro, sem medo de mostrar o rosto de um país que, indiscutivelmente, alcançou a juventude de sua maduridade, de sua maturidade democrática. Estou certo, ministro Toffoli, de que, sob a direção de vossa excelência, a justiça eleitoral fortalecerá ainda mais o diálogo flanco e aberto com o cidadão, promovendo a efetivação da democracia participativa, tão cara a todos nós. Essa é a missão de vossa excelência, que, não tenho dúvida, será integralmente cumprida no decorrer do mandato que ora se inicia. Muito obrigado. Para falar em nome do Ministério Público, concedo a palavra ao Procurador-Geral Eleitoral, doutor Rodrigo Janot. Presidente da República, na pessoa de quem, peço licença para saudar a todas as autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, tenho a grata satisfação de saudar vossa excelência, ministro Dias Toffoli, em nome do Ministério Público Eleitoral, nesse momento de grande relevo, em vista das eleições de outubro próximo, quando o povo brasileiro, uma vez mais, irá às urnas para o exercício democrático do voto. Há 30 anos, os olhos da nação estavam voltados para a emenda constitucional proposta pelo então deputado federal Dante de Oliveira, que buscava restaurar eleições diretas para o cargo de presidente da República. O momento foi precedido pelas Direta Já, movimento popular de dimensões inéditas na história do país e que marcou definitivamente nossa trajetória democrática. A promulgação da Constituição foi o grande ápice de nossa história republicana e, desde então, temos o compromisso de lutar pelo fortalecimento de nossa democracia. Vossa Excelência, Ministro Toffoli, terá a honrada missão de conduzir a justiça eleitoral durante o próximo pleito, marcado por uma coincidência histórica. Teremos agora também uma eleição geral precedida também por um amplo movimento social que marcou o ano de 2013. Excetuados inadmissíveis atos de violência, os brasileiros que foram pacificamente às ruas mudaram a rotina dos noticiários, pautando a agenda dos governantes, despertando nos jovens o desejo de construir um Brasil cada vez melhor. Uma das principais reivindicações dessas manifestações populares foi nada mais, nada menos que o fim da impunidade. Nesse contexto, a sociedade brasileira posicionou-se frontalmente contra a PEC 37, reafirmando a importância do poder investigatório do Ministério Público. No âmbito do processo eleitoral, outro não é o quadro. O Ministério Público brasileiro desempenha relevante papel no processo eleitoral e nós, seus integrantes, temos a nítida consciência da importância de nossas atribuições no contexto das disputas estaduais e federal. Garantir aos candidatos igualdade de armas nas eleições é missão que se impõe, princípio este, diretamente ligado à atuação autônoma do Ministério Público e na sua livre investigação. Desejamos que a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público traga ao pleito vindouro a celeridade necessária ao combate efetivo aos crimes eleitorais. Disso depende a afirmação do Estado democrático. Ressalto ainda a importância da lei da ficha limpa, mas uma conquista histórica da cidadania e instrumento valoroso que se soma à legislação eleitoral da qual o Ministério Público se valerá com todo o rigor em atuação engajada em prol da lisura e do equilíbrio da disputa democrática entre candidatos. Afirmo à Vossa Excelência que o Ministério Público eleitoral estará pronto para cumprir seu mistério na defesa do regime democrático e da fiel observância da Constituição e das leis eleitorais. A justiça eleitoral ombriada pelo Ministério Público eleitoral é a guardiã de nosso legado democrático e esta casa cuja presidência estará a partir de hoje nas mãos de Vossa Excelência tornou-se Tribunal da Democracia. Apresento à Vossa Excelência Ministro Dias Toffoli os cumprimentos do Ministério Público eleitoral pela posse no relevante cargo de presidente desse Tribunal Superior bem como os votos de pleno sucesso nesse mandato que hoje se inicia. Muito obrigado. Para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil concedo a palavra ao presidente doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssima Senhora Presidenta da República Dima Rousseff honrada chefe de Estado e chefe de governo na pessoa de quem saúdo a sociedade brasileira. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli na pessoa de quem cumprimento as ministras e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e os magistrados eleitorais. Excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski vice-presidente do Supremo Tribunal Federal presidente em exercício magistrado garantista dos postulados constitucionais na pessoa de quem saúda as ministras e os ministros do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça do Tribunal Superior do Trabalho e magistrados brasileiros. vice-presidente da República emérito constitucionalista Michel Temer senador Renan Calheiros e deputado Henrique Eduardo Alves presidente do Senado e da Câmara em cujas pessoas saúdo os representantes do povo nos parlamentos nacional estadual e municipal procurador geral eleitoral digno Rodrigo Janot na pessoa de quem saúda os membros do Ministério Público ex-presidente da República José Sarney senhores governadores senhores prefeitos senhor João Claudino Fernandes na pessoa de quem saúda os eleitores do Brasil demais autoridades senhoras e senhores a primeira palavra ao ministro Marco Aurélio Mello exemplo de magistrado dedicado à causa constitucional que prestou relevantes serviços à nação na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral pela terceira oportunidade suas operosas gestões constituem um marco indelével para a história da justiça eleitoral registramos a gratidão da cidadania e da advocacia do Brasil no momento da assunção na condição de dirigente maior da justiça eleitoral torna-se imprescindível ressaltar que o ministro Dias Toffoli foi um dos mais capacitados advogados eleitorais de nossa geração é profundo conhecedor da matéria possui larga experiência com o tema e irá realizar uma gestão eficiente bem conduzindo as próximas eleições gerais estamos certos de que o ministro Dias Toffoli responderá com zelo as altas responsabilidades inerentes à missão para a qual é presentemente empoçado por ter sido um advogado militante o ministro Dias Toffoli bem sabe da importância do respeito às prerrogativas da advocacia como essencial à proteção dos direitos do cidadão e à observância do devido processo legal a ordem dos advogados do Brasil que possui compromisso único com a efetivação da constituição da república encontra-se à disposição do presidente do TSE e de todos os seus pares para os diálogos necessários e aptos a colaborar com as missões da justiça eleitoral o tribunal superior eleitoral é o tribunal da democracia garantir a prevalência da soberania popular e a liberdade do voto em eleições legítimas eis o fundamento de existência e a meta a ser alcançada pela justiça eleitoral a democracia permite a esperança a permanente transformação a reinvenção de direitos a tolerância a liberdade de ser e pensar diferente a caminhada no sentido da construção de uma nação justa e solidária a reforma política há de ser feita para consolidar e aperfeiçoar a democracia assegurar a igualdade de condições entre os candidatos fortalecer e democratizar os partidos políticos estimular o debate programático diminuir os custos de campanhas eleitorais conter o abuso de poder político e econômico proteger a probidade administrativa e implementar os instrumentos de democracia direta previstos na constituição como referendo e o plebiscito trata-se de uma necessária reforma estruturante olhos postos no futuro do país o Brasil é uma das maiores democracias constitucionais do mundo aqui viseja a liberdade de expressão do pensamento o respeito ao pluralismo político a observância da harmonia e independência entre os poderes e a máxima eficácia da constituição da república a constituição é o autêntico projeto de nação brasileira é o elo que nos une a efetivação das normas constitucionais garante e amplia a democracia o princípio da dignidade da pessoa humana com a implantação dos direitos individuais e sociais é uma causa democrática o ser humano é o centro gravitacional de proteção do estado e da sociedade o exercício da titularidade do poder nas esferas judiciária legislativa e executiva há de ser reconhecido como relevante missão essencial a paz social e ao estado de direito devemos homenagear as mulheres e os homens que se dedicam à representação da sociedade fazendo imperar a ordem jurídica democrática urge a união de esforço de todos para a preservação das instituições da república a violência e a imposição necessitam ceder espaço à fraternidade e ao convencimento o antagonismo as divergências e os conflitos de interesses devem ser resolvidos no espaço do diálogo regrado da democracia a julgar pela capacidade e disposição das ministras e dos ministros que compõem este tribunal sob a liderança do presidente Dias Toffoli o Tribunal Superior Eleitoral permanecerá sendo o guardião da democracia brasileira muito obrigado os discursos proferidos que honram o poder judiciário integrarão os anais e a história do Tribunal Superior Eleitoral minha história lembro-me de eleições claro naquela época eram realizadas sempre a 15 de novembro em frente da casa do Luiz e da Sebastiana com os seus nove filhos os homens José as mulheres Maria o mais velho Luiz e o mais moço Eduardo lá em frente ao número 969 da rua Lime Costa ficava a escola Gabriel Monteiro da Silva a cidade era Marília cujo lema é cidade símbolo de amor e liberdade eram eleições sempre repletas de militares lembro-me de que parecia mais um dia de medo do que de festa quase uma sexta-feira santa nossa história colônia e império voto voto masculino censitário elitista por óbvio excluídos os escravos e para determinados cargos ainda indireto embora até a lei Saraiva de 1881 os iletrados pudessem votar primeira república 1889 1930 voto universal como se fala mas só para os homens só masculino só para os letrados época de corrupção cabresto e curral eleitoral anote-se de 1881 a 1985 por 104 anos os analfabetos não votaram na nação brasileira revolução de 30 Assis Brasil código eleitoral partidos nacionais voto feminino criação da justiça eleitoral ampliação da democracia a constituição de 34 os primeiros direitos sociais 1937 a 1945 o período do silêncio eloquente da nossa história vencedores e vencidos se achavam vencedores e vitoriosos 1945 o novo que é reaberto o novo e agora permanente tribunal superior eleitoral é aquele que dá poderes constituintes ao congresso que seria eleito em dezembro em dezembro de 1945 2 de dezembro de 1945 eleições para presidente da república e congresso constituinte pela primeira vez na história da nação brasileira mais de 10% da população votou repito foi apenas em 2 de dezembro de 1945 que pela primeira vez na história mais de 10% da população foi às urnas 1960 a última eleição presidencial antes do período militar 1960 eleições de jânio 22% da população votava era época da urbanização era época da industrialização época de vivência democrática desenvolvimento nacionalismo educação ampliava-se a participação da massa de eleitores 1964 a 1985 a interrupção da vontade popular o cálice 1986 50% da população brasileira votava a constituinte 1988 a constituição do estado democrático de direito finalmente dizer o que era o direito dizer o que era certo o que era o errado enfim quem daria a última palavra passou a ser a função da justiça e não da polícia ou seja da razão e não da força 1989 até hoje o maior período de estabilidade democrática do país eleições limpas votos dados votos apurados urnas eletrônicas democracia alternância no poder controle dos abusos dos poderes político administrativo econômico e dos meios de comunicação iniciativa popular a lei da ficha limpa a lei de combate a compra de voto foram iniciativas populares a vitória da campanha das diretas já apesar do 25 de abril passando pelo colégio eleitoral com a promulgação da constituição de 1988 e as reiteradas eleições o povo finalmente passou a ser ator dos desígnios da nação brasileira eis o artigo 14 da constituição federal a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto e pelo voto direto secreto com valor igual para todos nos termos da lei as resistências na proporção em que aumentou a participação popular na base democrática houve um investimento cada vez maior dos setores capitalistas na tentativa da captura desta voz quer antes quer depois das eleições nada para assustar só para constatar e sem moralismos é legítimo se dentro das regras do jogo ora somos uma sociedade capitalista será ilegítimo se derivar para a corrupção a fraude e o abuso o caminho é sempre proteger a base democrática a soberania popular e a liberdade do voto do eleitor para tanto foi criada a justiça eleitoral em 1932 disse Veloso a verdade eleitoral é a razão de ser da justiça eleitoral como todos sabem o capital não tem limites e necessita de controles compete ao Estado por meio dos seus poderes instituídos fazê-lo daí a disputa por quem tem o poder de fazê-lo o jogo democrático traz incertezas o jogo democrático traz incertezas a coragem de se submeter a essas incertezas faz a grandeza de uma nação os desafios primeiro adaptar-se as novas tecnologias e as novas mídias é como aprender a nadar jogando-se ao mar não há outra forma e estamos todos juntos neste aprendizado mas é certo que as novas mídias e as redes sociais ampliaram o espaço da praça pública e isso provoca a necessidade de se repensar as formas de participação popular é necessário repensar as formas de fazer consulta popular referendo plebiscito é necessário torná-los mais baratos e mais simples hoje as regras para eles são praticamente as mesmas das eleições gerais para tanto é também necessário aprimorar a urna eletrônica que existe há 20 anos a fim de torná-la mais barata mais simples de usar mais simples de conservar e de se manter tudo sem perder as suas as suas as suas mundialmente reconhecidas credibilidade e eficiência segundo desafio a fragilidade partidária em nosso país e o papel dos partidos políticos como mediadores exclusivos do acesso ao poder certo é que as intervenções dos períodos não democráticos ao fechar ao proibir os partidos ao limitá-los ao subjugá-los levaram a ampla facilidade de criação de partidos com acesso aos direitos de funcionamento parlamentar o direito de antena que é o direito de acesso ao rádio e à televisão e ao financiamento público é o pêndulo é o pêndulo ajustar o pêndulo parece tarefa urgente ao congresso e ao judiciário terceiro desafio qual o melhor sistema eleitoral ah isso é uma longa história sobre isso no seu discurso de posse falou muito Nelson aqui nesta corte é uma longa história não cabe nestes poucos minutos em todas as nações democráticas este é um constante debate o sistema eleitoral debate de insatisfeitos com seu modelo e de imensa resistência em alternâncias ao mesmo tempo basta dizer que o voto unipessoal é uma tradição de mais de cem anos em nosso país e a base proporcional está consagrada na constituição da república segundo desafio um novo código eleitoral é necessário acabar com o complexo normativo distribuído por diversos diplomas legais especialmente os inúmeros mecanismos processuais hoje existentes tenho a honra por designação do então presidente do senado da república aqui presente ex-presidente ex-chefe da nação José Sarney de presidir uma comissão para atualização da legislação eleitoral trabalho este que daremos continuidade com a ajuda de todos os integrantes daquela comissão aqui um objetivo uma meta uma certidão de nascimento emitida pela justiça eleitoral que centralizará o cadastro nacional de cidadãos no Brasil não há uma carteira nacional de identificação e o registro de nascimento é feito por meio de serviços delegados os cartórios por outro lado a justiça eleitoral está presente em toda a nação e seu cadastro depende da identificação anterior por estes serviços delegados ou então da identificação pelas secretarias estaduais de segurança secretarias estaduais de segurança pública estas também dependentes dos dados de certidões de nascimento ou seja não há uma identificação direta e única do cidadão por parte da justiça eleitoral há experiências em outros países em que o registro nacional e o cadastro de eleitores são centralizados exatamente para maior segurança e confiabilidade a partir da identificação do cidadão eleitor desde o seu nascimento a nação além de maior segurança na identificação única de seus cidadãos poderá colocar fim as dúplices tríplices múltiplas carteiras de identidade hoje existentes em parte essa identificação e esse trabalho já ocorre com a biometria já iniciada por esta corte nestas eleições de 2014 mais de 22 milhões de brasileiros se identificarão pelas digitais cadastradas nesta justiça eleitoral daremos continuidade a este precioso trabalho o constante a necessidade de constante aparelhamento material e humano da justiça eleitoral a modernização é um requisito para a realização das aspirações da nação brasileira e um dos problemas enfrentados pela justiça eleitoral encontra-se na evasão de servidores de seu quadro causando um processo de desprofissionalização do quadro funcional assim temos como uma das metas o constante aparelhamento material e humano da justiça eleitoral uma conclusão nas palavras de José Paulo cuja cadeira ocupo hoje no Supremo Tribunal Federal e a quem sempre que encontro peço a benção disse José Paulo Sepúlveda pertence a justiça eleitoral é uma criação brasileira que deu certo a todos que criaram agradeço a todos que criaram e conduziram a justiça eleitoral brasileira de Assis Brasil seu criador ideólogo a Marco Aurélio a quem tenho a honra de suceder que está aqui ao lado de sua querida Sandra tenho a honra de suceder em sua terceira terceira e inédita terceira vez terceira passagem pela presidência e de todas elas porque estive na posse de sua excelência em maio de 1996 de todas elas dou o meu testemunho de sua dedicação capacidade realização e competência homem que alia as capacidades de julgar e digerir para mim é uma honra e responsabilidade de sucedê-lo aos meus pares primeiro aos do STF que me elegeram para ministro desta corte segundo aos colegas aqui presentes que me confiaram a presidência reiterando uma tradição bem fazeja ao meu vice-presidente que por razões de agenda não se faz presente Gilmar Mendes mas na pessoa de sua esposa Guilmar aqui presente quero expressar a minha honra e alegria de tê-lo ao meu lado pelos próximos dois anos ao queridíssimo amigo João Otávio de Noronha a quem digo que as palavras a mim dirigidas são fruto de sua generosidade e fraternidade e não dos meus méritos ao digno representante do ministério público instituição necessária e imprescindível ao estado democrático de direito e à justiça eleitoral fico aqui os meus respeitos a vossa excelência e a toda a instituição ao presidente da ordem dos advogados do Brasil o conselho federal eu que desta tribuna venho agradeço o julgamento dos juízes dos juízes que são os advogados a todos os meus antecessores nesta cadeira muitos deles aqui presentes e outros de saudosa memória especialmente aqueles com quem tive a oportunidade de conviver Nery duas vezes presidente Rezec Brossar pertence duas vezes presidente Veloso duas vezes presidente Marco três vezes presidente Ilmar Maurício Jobim Gilmar Brito Lewandowski Carmen Lúcia é uma emoção e orgulho passar a integrar esta galeria de todos eles herdo e guardo o amor e o respeito à justiça eleitoral contarei com os juízes e tribunais regionais eleitorais que na imensa nação brasileira levam a justiça eleitoral até os seus confins também o ministério público e os senhores advogados que nesta especializada militam todos eu sei com imenso carinho na justiça eleitoral não há lugar para os que dela não gostam aos servidores da justiça eleitoral são os servidores que fazem a justiça eleitoral nós os dirigentes passamos os servidores ficam saibam do meu respeito e testemunho que não são e não serão apenas de palavras mas de ações concretas para uma melhor profissionalização e melhores condições de trabalho aos parentes presentes e ausentes que de tanto meu orgulho e as amizades sinceras que aqui se fazem presente as amizades que aqui se fazem presente da minha infância a minha formação e juventude e agora a minha realização a Roberto meu grande amor e a Pietra minha maior realização agradeço a todas as autoridades já nominadas ao Congresso Nacional que nunca faltou e aqui presente presidente do Senado da República Renan Calheiros presidente da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves o Congresso Nacional nunca faltou a Justiça Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral agradeço ao Executivo aqui presente senhora Presidenta da República que nunca criou dificuldades em alocar e aprovar meios para as consecuções da realização da democracia em nosso país aos jornalistas presentes em especial aos setoristas que aqui convivem diariamente meu abraço especial e carinhoso àqueles que aqui vejo e com os quais convivo desde 1998 e 98 neste dia de Nossa Senhora de Fátima que São Jorge que o nosso Jorge nos abençoe que Deus que São Jorge nos proteja e que Deus nos abençoe agradeço a honrosa presença de todos excelentíssima senhora Dilma Rousseff Presidenta da República da República Federativa do Brasil excelentíssimo senhor vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça ministro Ricardo Lewandowski a quem toda magistratura nacional deposita grandes esperanças excelentíssimo senhor vice-presidente da República Michel Temer querido constitucionalista querido amigo excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal senador Renan Calheiros na pessoa de quem saúdo todos os senadores da República e demais membros do Poder Legislativo senhor presidente da Câmara dos Deputados deputado federal Henrique Eduardo Alves excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem de hoje e de sempre excelentíssimo e querido senador José Sarney ex-presidente da República ex-chefe da nação brasileira suas excelências os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral de ontem de hoje e de sempre sua excelência o senhor procurador geral eleitoral doutor Rodrigo Janot e demais membros do Ministério Público da União e dos Estados suas excelências os senhores presidentes dos tribunais superiores dos tribunais de justiça dos tribunais regionais eleitorais federais e do trabalho e demais membros do Judiciário Brasileiro suas excelências os senhores ministros de Estado e demais autoridades do Poder Executivo suas excelências os senhores ministros do Tribunal de Contas da União senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sua excelência o advogado geral da União saudando em sua pessoa todos os advogados públicos e procuradores federais estaduais distritais e municipais sua excelência o senhor defensor público-geral da União saudando todos os membros da Defensoria Pública da União e dos Estados suas excelências os senhores governadores de Estado e demais autoridades e demais autoridades estaduais distritais e municipais integrantes do corpo diplomático autoridades civis militares e eclesiásticas eclesiásticas presidentes de partidos políticos presidentes de associações de classe representantes da sociedade civil acadêmicos jornalistas servidores deste e de outros tribunais queridos familiares e amigos aqui presentes muito obrigado está encerrada a sessão você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de posse do ministro Dias Toffoli para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral o TSE o ministro comandará a justiça eleitoral durante a campanha e as eleições de outubro deste ano e terá como vice-presidente o ministro do STF Gilmar Mendes na sequência você acompanha o jornal NBR Notícias continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal